A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora é o caso Você está aqui Isso aqui é só para você ver o tamanho do percurso da lagoa. Ali tem também o QR Code. O QR Code deve ser o mapa, né? É, vai ficar aí na página da Pampulha. Elen! O que você ia falar, Elen? Fígado, eu detesto! Nossa! Nossa senhora, a vida deve ser difícil, hein? Isso aí você está produzindo conteúdo para o torrista? É! Olha lá! Cinco pessoas e uma só pedalando e não vai aguentar, não? As múmias e o anel perdido. Olha só! Vamos tirar aqui, ó. Todo mundo junto com esse jardim. Achou um pouco? Não. Não lembro como é que eu fiz. Não lembro como é que eu fiz. É... Isso é uma... É uma... Ah! Está oitenta onde está falando aqui o bairro. Cadê? Mas será? Olha lá! Desenho da casa do bairro, vista de cima. E ele está beijando, lambendo, porque ele acha uma delícia. E essa outra é a volta toda da Pampulha, da Lagoa. É um paingo... Ah! É um pa хлem, mas... Planou... E aí? Obrigado. Obrigado. Então aqui a Pampulha e aqui a casa do bairro. Eu vi os peixes ali conversando, é um absurdo aquele banco. Eu já falei um monte de vezes agora. Pegou o celular. E meu celular? E ficou lá. Ficou no carro. Aquele é grande, olha lá. Olha que enorme aquele lá, caraca. Olha o tamanho desse cara. É enorme. A nossa pegada na sala. É tudo de retardado. Pois é. O banco caiu. A pessoa se machucou. Mas ninguém da casa do baile se mexeu. Para ajudar. Nem para ver o que aconteceu. Impressionante. E agora? Sim. Obrigado. Ah, igrejinha da Pompulha, cartão postal de Belo Horizonte. É do outro lado? O cartão postal não é pelo outro lado. Não sei não, macho. Minas estão escutadas. Aliás, que procuram. Minhas dicas de trânsito환�os. Minhas dicas de trânsito. Minhas dicas de trânsito. Minhas dicas. Se fizer assim na câmera, não dá pra ver. Não dá? Não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. Carina com uma conversa. Carina com água porõi! Amém. Amém. O Mercado Central. Amém. 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 A triposel. Céu? Não é pra cá? Não é pra cá? Ei Márcio, gelatina aqui e castaço Olha isso É É o doce de lindo É o doce de viçosa É o doce de viçosa Obrigado. 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 Essa é a casa cheia. Comida do Boteco de ganhar o 2004 e o 2005, viu? Obrigado. Obrigado. Olha sim. Vai tomar sim. Caraca, não sabia que podia ver isso. Morre. Elimina. Alguém me chamou? Ou eu estou ficando pesquisa? Pesquisa? Não. Tá. Quem? Não. Não. Nunca responde, não. Cadê o escudo? Flavinha, você está carregando o Kaique nas costas, presta atenção. Nossa! Já caiu! Ui, que caralho! Fale, já cheira em mim! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Fale, já cheira em mim! Ai, ai, ai! Ui! Ai, ai! Ah, eu quero esse vídeo. Eu quero esse vídeo lá pro canal do ET. Por favor, não ative, por favor, eu tenho uma criança para cuidar. Isso, toma o contrário dessa doação. Mostra quem é que manda nessa cidade. Aí, isso. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. aí para a esquerda vai dar aquela bola lá mas vai ser ruim de subir né ali deve sair para a rosa e aí e aí e aí e aí e aí O que é que vai tapar esse buraco aí, tá valendo água aí? Pode é, aí pega exatamente os efeitos da água lá, as coisas da água, aí que é legal, cada vez que você bate uma foto, é uma figura diferente. É, acabou, 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 agora tem várias fotos. Você tá cansado já? Já estou ofegante. Mas aqui tudo é arte, né? É um dos museus mais exárticos sobre a água, né? Não, tá lá em cima. Queria ter aquele cara, aquela parte assim que a gente vai apoiando e vai... Caramba, olha o lago de novo. Para onde eles foram? Você viu? Viu para onde eles foram? Quer falar? É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. Tem que ler para entender. Tunga? Tunga? De novo, Tunga? É, eu não entendi não. Acho que não sai não. Tunga? Não. Não. Acho que não. Tunga? Tunga? Não. É. Tunga? 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 Tungan? Boa noite. 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 O xílio está aí na bolsa, tem que ser o xílio. O xílio está aí na bolsa. 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 202 metros O que é que é que é? Um apoio Ah tá É muito engraçado Esse negócio de O que é e que é? Está ou não, se damage . O que é? . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tem um negócio de... Esse não tem nome. Como está o parque? É, só beleza então. Não tem nada. Ela vem comendo, ela chegou e falou que faz isso por Deus. Então, mercado cai bem magos. Ah, podia ter feito graçado aquela... Tem que ser o assis. É o Jarbas López. Coraça com cinco. Tato. Como ela daqui se deu? Como ela, ela... G10? G10 é lá em cima? Está em manutenção. Em manutenção. Está 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 em manutenção. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, aqui só de tênis, não pode entrar de chinelo, não. Pode cortar o pé, porque isso aqui é tudo vidro. Um monte de caco de vidro. Um monte de caco de vidro. Pesco de vidro. Pesco de vidro. Pesco de vidro. Cara, isso não é um peixe, sabe? É um tubarão. É um tubarão. Esperando o pãozinho, olha lá. Joga o pãozinho ali para você ver. E aí, comeu bastante lá no... Ali tem um dragão, olha, tá vendo ali? Quem tem um pãozinho aí? Ali tem um dragão, olha lá. Olha a escama de dragão. Tem um pão que eu não vejo o peixe. Você mora aqui? Não, eles que moram. Não, vai embora não, rapaz, volta aqui e dá um mergulho. Vem dar um mergulho aqui, rapaz. Pô, tinha que ter um pãozinho. Eles adoram pãozinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É aqui que a gente vai? Isso. O jardim de sombra e água fresca. Não tem nenhum pra gente de um pedadinho, não? Pode ir para o próximo. Não, não. Tia Galerinha perguntou se não pode já ir para o próximo. Pode. Obrigado. 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 Obrigado.